Bom dia, criançada! Tudo bem com vocês? Olha a Projabne aqui de novo. Hoje a nossa lição, a Prova vai falar com vocês sobre um trava-línguas. Eu vou ler pra vocês, vocês acompanhem com muita atenção com o papai e com a mamãe, tá bom? E depois eu quero que vocês prestem muita atenção na nossa atividade. E lembrando, nossa atividade por dia são duas. Então essa é a primeira e daqui a pouco a Prova vai ensinar mais uma, tá bom? Então prestem atenção no que eu vou ler e daqui a pouco eu vou explicar o que nós vamos fazer. O nome do nosso texto, do nosso trava-línguas é A Família do Sabiá. Sabia que a mãe do Sabiá, sabia que o Sabiá sabia assobiar? Eu vou ler de novo, presta bastante atenção. Sabia que a mãe do Sabiá sabia que o Sabiá sabia assobiar? Agora, aqui embaixo, a Prova vai explicar pra vocês a nossa atividade. Aqui é a família do Sabiá. Papai e a mãe do Sabiá alimentando os filhotinhos. Nós vamos contar primeiro o Sabiá adulto. A nossa família tem o papai e a mamãe e nós somos os filhos. Então aqui é o papai e a mamãe do Sabiá. Vamos contar o papai e a mamãe primeiro. Então tem o papai e a mamãe. Um, dois. Então aqui, onde tem o passarinho adulto, vocês vão contar dois quadradinhos e vão pintar. Eu vou pintar bem rapidinho, mas eu quero que vocês façam com muito capricho, tá bom? Agora, os filhinhos, eles são meio rosadinhos, aquilo que eles não têm prendas. Então vocês vão contar quantos filhotinhos têm e vão fazer a mesma coisa no quadradinho de baixo. Então nós temos um, dois, três, quatro. Procurem os quatro quadradinhos e pintem. Essa foi a nossa atividade do livro, tá? Agora nós vamos para a atividade do nosso caderno, da folhinha. Então vocês olhem lá no saquinho que a Bujabi montou e vão pegar a folhinha. Papai e a mamãe, pausem o vídeo, expliquem para as crianças com muita atenção, com calma. Assim que eles terminarem, vocês vão para a próxima atividade, tá bom? Essa nossa atividade é de matemática. São os numerais, como nós já estamos aprendendo. Com os nossos dedinhos, nós conseguimos contar e fazer as quantidades exatas. Então com a mãozinha de vocês, façam o número quatro. Com o número quatro, vocês vão treinar o formato também. Tá bom? Então contem aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Tá vendo que tem uma mãozinha aqui? Lembrando que todas as vezes que tiver algum desenho na atividade de vocês, é para vocês colorirem e fazerem muito capricho. Esse aqui é o numeral quatro. Tá vendo que ele tem uma forma bem simples? Desce, pauzinho, pauzinho que sobe, desce de novo. Agora, aqui embaixo, a Pro vem ensinar para vocês a treinar através dos pontilhados. Nesses pontilhados é só vocês passarem por cima para treinar direitinho a escrita. Eu vou fazer somente dois e eu quero que vocês completem todos esses números e a Lula vai poder ajudar vocês. Combinado? E aqui embaixo, a Pro deixou um espaço para vocês escreverem com escrita espontânea, da forma de vocês, com muita calma e tranquilidade, porque vocês ainda estão aprendendo. Então, treinem mais um pouquinho sobre os pontilhados. Quando chegarem aqui na linha, é para vocês completarem da forma de vocês, as duas linhas. Tá? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.